Um grupo de amigos de Ilha do Sal decide apoiar a conterrânea Romina Barros, que padece do câncer e está a ser submetida a um tratamento que requer um custo bastante elevado. Qual é que é o objetivo principal dos eventos de hoje? O objetivo dos eventos de hoje é para nos amigas Romina. Son amigas Romina Barros é de sal, grignacinho, vive na praia. Ela teve câncer pela segunda vez, ela teve o nome verde. Ela teve um peito direito, ela passou a grignacinho, ela é um câncer benigno, ela é maligno, por isso a gente quer mandá-la para Portugal para o tratamento. Ela teve o contorno se é problema, e dali uma alternativa me sou, de fazer as coisas hoje. Nunca tinha nenhuma ideia, quando a minha arcana junta grignacinho, nem as maltas, estava ali, tudo ele é bem-lhe, tive de colaborar ali, nunca tinha ideia ainda, mas hoje eu tive de juntar algum dia para nos ajudar nesse tratamento, e para nos ajudar também na... E para nos ajudar também na... coisas que ele miste roupa, comida, tudo enquanto. O que ele sempre não faz, ele miste tudo enquanto. Então por isso no bem-lhe, pedi essa colaboração de todo esse povo, para ele fazer as coisas para ele. E esse é o único evento que deve ser feito, ou tem mais algum evento que deve ser feito, ou ainda que tenha ideia de eventos que deve ser feitos, para eles mesmos engarecerem os fundos? Bom, por enquanto, como eu que organizo as coisas tudo, por enquanto é que ele... Mas eu creio que as coisas estão hoje. Dali, a partir de hoje, eu estou a dizer que ele está a dizer como poder fazer mais. Eu tenho um vidão ali, como eu estou a pensar, muito agradeço a todos quem tem alguma coisa para trazer, poder 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 olhar. Ele tem menino, ele tem um menininho de 5 anos também, que está no jardim. Tudo quem tem físico, que tem alguma coisa, é que tem proteína, ou exato, ou inof, ele está a pedir ajuda para todo o género. Bom, Minto tinha uma iniciativa boa, louvável, nunca até deseja para acontecer mais, porque, é claro, nunca aquela pessoa que tem mais doença, mas sempre que pensei uma pessoa que a necessidade é bom, mas antes de estar reuni, para fazer qualquer atividade de fundo, aquela receita, aliás, para ser tratamento, é claro, bom. Obrigado.